Dupla de suporte, no caso, faltando o HC, ou pode ser a VFH, com dupla de suporte, Clock e Disruptor, com a Punk na off, faltando só no meio. Fica meio nebuloso ali, ainda mais para a equipe chinesa que não conhece muito a equipe da SG. Como a gente acompanha muitos jogos, fica um pouco mais claro. É, claro. Mas eu acho que o Clock, ainda mais contra o Shaker, ele realmente tem que ficar na posição 4 para counterar essas rotações do Shaker. Ele é muito forte contra o Shaker, então...